Fala pessoal do canal grande rock seja bem vindo aqui a mais um vídeo para quem não sabe eu tô escrevendo meu segundo livro dessa vez vai ser um livro sobre xadrez e na parte que eu vou explicar sobre a movimentação e a captura das peças obviamente eu vou precisar de ter a representação das peças então para ninguém me acusar de estar plagiando a forma das peças de determinado site eu vou tentar dar uma de Picasso aqui e eu mesmo vou desenhar as peças de xadrez que eu vou utilizar no meu livro não sei se está dando para enxergar e como inspiração eu vou usar as peças aqui do Lichess eu não sei se essas imagens tem copyright ou não mas não tem problema porque eu vou desenhar aqui por conta própria vamos ver o que vai sair aqui lembrando que as peças não precisam ficar perfeitas porque depois eu vou ajustar tudo no photoshop e aí prontinho não sei se está dando muito bem para ver aí na gravação eu fiz bem bem fraquinho aqui de lápis tava pensando se por acaso eu vou passar a definitiva que a caneta ou se eu vou escanear primeiro e tentar fazer a finalização lá no photoshop não sei se está dando para ver a comparação aí no vídeo vou fazer o seguinte eu vou passar a caneta mesmo depois lá no photoshop eu consigo e tanto redimensionar o rei acabou ficando um pouco menor aqui do que as outras peças mas eu consigo arrumar isso aqui no photoshop e aí e aí e aí e prontinho agora você consegue ver bem melhor aqui a comparação eu não sou lá aquele picasso aquele michelangelo do desenho né michelangelo para mim é uma tartaruga ninja se por acaso você for muito bom de no photoshop você consegue fazer isso daqui então no illustrator mas agora eu vou escanear isso daqui do jeito que está vou dar uma tratada vou dar uma redimensionada e aí com essas peças base aqui eu consigo fazer tanto as peças pretas quanto as peças brancas depois de escanear é só você ir no paint e recortar a imagem fazendo aqui um retângulo você pode ver que eu desenhei aqui bem torto mas não tem problema porque ó repare também que aqui a torre está toda torta tem um lado aqui da torre mais alto que o outro o bispo também não está centralizado simplesmente depois de muito tratamento no photoshop o resultado final é esse aqui eu removi o fundo também ó não ficou perfeito 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 mas o rei aqui está praticamente bastante simétrico né aqui eu consigo dar uma acabadinha ainda melhor aqui na torre a rainha também ficou bastante simétrica aqui eu dividi e copiei horizontalmente é super simples de fazer isso a torre aqui eu consertei a base o bispo também está bem melhor o cavalo ficou parecendo um dragão e o peão aí está com uma aparência de peão eu também removi o fundo aqui estava com fundo branco ó é super simples de você fazer isso no photoshop agora eu consigo utilizar essas peças base aqui tanto para fazer as peças brancas quanto as peças pretas é isso vou continuar então escrevendo aí o livro fazer algumas posições explicar aí a movimentação das peças e eu estou pensando ainda se aqui no decorrer do canal eu vou fazer utilizando o tabuleiro físico que eu tenho aqui em casa ou se por acaso eu vou utilizar a base de dados do Lee Chess ou então do programa Chess Masters 9000 eu acho mesmo que eu vou fazer pelo Lee Chess vou aproveitar aqui o finalzinho do vídeo para mostrar ó como que eu vou fazer a capa do meu livro eu tirei algumas fotos aqui eu tirei com um flash né iluminando ó não ficou legal tá vendo que ficou muita sombra aqui então vou mostrar ó aqui eu tentei uma outra posição mas também ficou algumas sombras aqui atrás aí lá para frente eu decidi tirar o flash tá vendo ó sem o flash ficou bem melhor ele consegue pegar os detalhes aqui das peças ó isso aqui ficou legal a ideia é colocar essas peças aqui na capa do livro então depois é só você vir aqui no Paint depois que você achar uma uma foto legal você recorta um retângulo também é super simples e você acessa um site chamado remove.bg que é remove background e esse é o resultado final ó eu ainda estou entre esses dois ó esse daqui tem o flash você pode ver que o cavalo ficou bem mais detalhado aqui né só que por exemplo o peão ficou com uma haste a mais ou eu vou retirar isso daqui no Photoshop ou eu vou aproveitar essa daqui ó não tem aqueles detalhes do cavalo mas pelo menos todas as peças estão estão sem aquela sombra muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo tutorial tchau